Remédios naturais para acne, peito, ombros e costas. Nem todas as peles são iguais, e portanto, não podem ser tratadas da mesma maneira. Esse é o principal aspecto a ser levado em consideração ao experimentar qualquer remédio caseiro. A acne corporal, ou seja, aquela que pode aparecer nas costas, nos ombros e no peito, é quase tão comum quanto a acne facial. Embora existam tratamentos muito semelhantes para ambas, cada uma apresenta suas particularidades. Além dos tratamentos dermatológicos, existem vários remédios. Contudo, é importante esclarecer que, embora pareçam uma opção rápida, fácil e confortável, esses remédios também possuem suas letras miúdas. Portanto, antes de experimentá-los, é aconselhável consultar um dermatologista. Somente com a autorização do profissional, é possível proceder com a aplicação de um remédio com maior segurança. Por outro lado, se o fizermos por conta própria, sem muita informação, corremos o risco de sofrer uma reação adversa, é, assim, acabar agravando o problema. Por que surgem espinhas nas costas, nos ombros, no peito, ou, inclusive, nas três áreas simultaneamente? Em geral, isso ocorre porque os pórios se dilatam, devido ao calor, e a sujeira penetra neles. Essa sujeira pode ser desde o próprio suor até partículas poluentes do exterior. Remédios para a acne corporal Embora ainda haja muito a ser investigado quanto à eficácia desses remédios, há quem acredite que alguns deles podem ser úteis no alívio da acne corporal. Como nem todas as peles, são iguais ou podem ser tratadas da mesma forma, é sempre recomendável consultar um dermatologista, e seguir suas orientações. Os remédios caseiros, embora sejam populares, podem ser contraproducentes, e, em vez de ajudar a resolver o problema, podem piorá-lo. Vejamos a seguir alguns dos mais comentados. 1. Esfoliação com açúcar e aveia Antes de realizar qualquer tipo de esfoliação, consulte seu médico. Depois de obter sua aprovação, você pode realizar esse tratamento. Procure focar nas áreas mais vulneráveis a impurezas. Nesse caso, a aveia tem propriedades anti-inflamatórias, assim como afirma esse estudo da Fundação Espanhola de Nutrição, e o açúcar, por sua vez, é cicatrizante, segundo essa pesquisa do Hospital Militar Central. Dr. Luiz Dias Soto Ingredientes 2 punhados de açúcar Água A quantidade necessária Um punhado de farelo de aveia Modo de preparo Faça uma pasta com os ingredientes e espalhe nas costas, nos ombros, nos braços e no peito, fazendo movimentos circulares. Esfregue várias vezes com cuidado, e deixe descansar 5 minutos antes de retirar com água morna. É semelhante à receita anterior quanto ao preparo, e à aplicação. Além disso, você também deve consultar um especialista antes de usá-la. O mel tem propriedades curativas muito benéficas, de acordo com esse estudo da Universidade de La Frontera, Chile. Da mesma forma, o vinagre age como um anti-inflamatório natural, como sugere essa pesquisa do Malaysian Agricultural Reset and Development Institute. Ingredientes 1 colher de sopa de mel, 20 gramas 1 colher de sopa de vinagre de cidra de maçã, 20 mililitros Prepara ou misture bem ambos os ingredientes e faça uma pasta. Se necessário, adicione mais de um, ou de outro componente, para que a mistura não fique muito líquida nem espessa. Aplique na área afetada, fazendo uma esfoliação profunda. Deixe agir por 15 minutos e retire com a água morna. 3. Máscara com limão, aloe vera e açúcar O aloe vera e o limão são considerados benéficos, porque fornecem antioxidantes, enquanto o açúcar seria bom, porque ajudaria a remover a sujeira e as células mortas da pele. Ingredientes Suco de um limão Polpa de um talo de aloe vera 1 colher de sopa de açúcar, 20 gramas Modo de preparo O corte Um talo de aloe vera É recomendável que você sempre tenha um em casa, e abra-o para retirar seu gel. Coloque em um recipiente junto com o açúcar e misture bem. Esprema o limão e coloque o suco na mistura anterior. Mexa até obter uma pasta homogênea, que possa ser utilizada para a aplicação. Modo de aplicação Lave e seque, dando pequenas batidinhas com a toalha, a região com acne a ser tratada. Aplique a máscara com movimentos circulares. Deixe secar e após 20 minutos enxague com a água morna. Nota importante Acredita-se que a combinação de aloe vera, limão e açúcar pode ser benéfica para limpar a pele. É, assim, combater acne. Contudo, antes de experimentar esse remédio, o ideal é consultar seu dermatologista, pois esses três ingredientes não são inóculos. É, se usados indiscriminadamente, podem causar reações adversas. Tanto para evitar como, para tratar acne corporal, o mais indicado é consultar um dermatologista, e seguir suas orientações, pois o profissional vai recomendar, o que é mais adequado para o seu tipo de pele, e por quê. Portanto, as seguintes diretrizes são apenas para orientação. 1. Use sabonete neutro. O sabão neutro é aquele de cor branca que não tem perfume. Também podem ser úteis aqueles vendidos em lojas, e que são específicos para espinhas. 2. Deixe as costas descobertas. A roupa é uma das causas das espinhas. Portanto, em dias quentes não hesite em usar regatas, tops, biquínis ou roupas que deixem as costas em contato com o sol e o ar. Não se esqueça de passar protetor solar para não se queimar. 3. Aplique óleo de árvore do chá. É comum ouvir que o óleo de árvore do chá, diluído previamente em água, contribui para ter uma pele saudável. Quando é propensa à acne, contudo, ao utilizá-lo, é preciso ter muita atenção às suas contraindicações, pois seu uso indevido pode causar reações adversas. A se considerar, os remédios naturais podem parecer uma opção válida em primeira instância, mas é preciso ter cuidado com eles, e se informar bem sobre sua composição, e seus possíveis efeitos adversos. Muitos deles podem servir como porta de entrada para o organismo de uma infecção maior quando há feridas abertas. Mais uma vez, lembre-se de sempre consultar seu médico ou dermatologista de confiança antes de tentar qualquer remédio. E, se você tiver alguma outra preocupação sobre como cuidar da sua pele, converse sobre isso. não fique com dúvidas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti